Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o Beauty Calcium Woman, que é um suplemento vitamínico rico em cálcio de ostras e vitamina D. Agora vamos para os benefícios. O cálcio é um elemento fundamental para o funcionamento do nosso organismo e a sua suplementação ajuda na manutenção dos níveis normais desse mineral, já que o baixo consumo de cálcio é um dos principais fatores relacionados ao agravamento da osteoporose, que é uma doença que atinge principalmente nós mulheres. Estudos mostram que o cálcio ingerido é melhor absorvido com a ingestão de vitamina D, que é o caso desse suplemento. Se você está buscando opções de suplemento de cálcio, Beauty Calcium, com certeza é uma outra opção. Converse com o seu nutricionista ou médico e saiba mais sobre os benefícios da suplementação de cálcio. Super confio e recomendo a linha Glamour Nutrition, que é da Beauty Labs. Por isso que a Glamour Nutrition criou o Calcium Woman. Glamour Nutrition. Glamour Nutrition. Glamour Nutrition. Glamour Nutrition.